Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vou apresentar pra vocês a loja Ela está quase pronta Já coloquei muita coisa no lugar já Tem outras coisas pra me organizar ainda Mas eu devia mostrar pra vocês como é que estão Antes de começar o vídeo Já deixe o seu joinha Se você não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo Ok? Bom Esta daqui é a primeira prateleira Ali embaixo, ó Eu coloquei os delcorporal Do todo dia Tem algumas coisas que eu vou reorganizar Também Ali, ó, shampoo, cabelo e corpo do Sintonia Algumas coisas de Avon Gel pra barba do Sr. N Kayak, biografia Ali em cima também tem o Essencial Aquele Sabonete líquido ali do Ex-Maracujá que está perdido, ele vai descer Shampoo e condicionador De planta, em cima shampoo Embaixo condicionador Aqui, ó Mas shampoo Descabele e corpo Tá vendo aí, ó Todos Ali embaixo tem um pouco de Rolão da Natura Tem Rolão do Avon Aqui da Natura de novo Ali como eu apresentei o uso delcorporal Aqui embaixo Tem O óleo do Essencial Creme de mãos Aí tem o óleo do Ex-Flor do Luar E também tem o hidratante biografia ali Bom, aqui, ó Vou te dar um espaço pra ver bem Tá vendo, ó A prateleira Cheia de hidratante Todos os tipos E ali embaixo o óleo Aqui, ó Do Todo dia ainda não marquei Que eu vou tirar um pra demonstrar, entendeu Pro cliente ver Experimentar Esse de baixo, ó O Luna Esse de todo dia O Essencial Floral Esse Água de Aboticaba Esse de todo dia que é floral Tá vendo ali, ó O do Águas também O meu primeiro humor Aqui, ó 200ml todo dia Do óleo Seve Aquele ali falta tirar De 100ml Entendeu Aqui, ó São os sabonetes Separei, ó Só com os sabonetes Eu já vou mostrar aqui, ó Aqui vai ser meu estoque Esse daqui são caixas vazias Já estou organizando, ó Com tudo ali Depois é só fazer a marcação das caixas Pra saber o que é o que Aqui eu deixei uma geladeira pra mim, né Porque ninguém é de ferro Você tinha fome e sede Aqui também, ó Em cima Eu deixei, ó Mamãe e bebê Não vão dizer melhor Eu deixei tudo que é infantil Pra criança Entendeu Aqui embaixo eu coloquei um pouco De kit que eu tenho Que tava muito vago E mais embaixo aqui, ó O resto dos sabonetes Que não coube lá Aqui, ó Ali é a perfumaria Vou dar um espaço aqui Pra vocês pegarem certinho A maioria dos perfumes ali, ó Todos tem um Pra demonstrar Que devagar eu vou colocando, né Bom Ó, em relação a cartilha Que algumas pessoas Comentou Não, disse na atora Até o mês sete Eu vou conseguir me organizar certinho Pra diminuir bem o estoque E não demonstrar Mas até lá Eu bolo um jeito certinho De conseguir vender os produtos Sem ser prejudicado Em relação também Que me falaram também De Colocar pouco produto Colocar só um E não ia caber as coisas Ali tem até um Glade Que não era pra estar ali E Então Eu deixei bastante Mesmo aqui Porque eu não ia ter espaço No estoque ali Entendeu? Eu vou chegar perto Dos perfumes Pra vocês verem, ó A linha Homem A linha Humor Aqui, ó A linha Kayak A maioria eu tenho Pra mostrar A linha Essencial Biografia Tem um Tons ali Que não era pra estar ali Sintonia A Sr. N O Amor Urbano Noite Este daqui, ó Clube 6 Que é daqui A Deodora Clores do Avon A miniatura do Humor A2 Aqui também Um pouquinho de Avon Aqui são os Deo Corporal Tá vendo? Essa parte aqui Só é Masculino Entendeu? Aí desse outro lado Começa Feminino Sol e Lua A linha Humor Feminino Kayak O Amor Feminino Revelar Ali tem o hidratante do Crisca Ali o Águas Ilia Essencial O Nascensis O Luna Tradicional O Luna Intenso Esse daqui são miniaturas O Amis A miniatura do Meu Primeiro Humor Kayak Esse da Face Que é o Toxpink O Call Vibe E o Rebel Glam E no Gender Aqui ó Biografia Aqui tem um pouco de Ecos Esse daqui são os Crisca E aqui também ó Os Deo Corporal Biografia O Meu Primeiro Humor Humor próprio O Crisca O Luna E o Kayak Bom pessoal A loja não tá arrumada certinho Tem algumas caixas no chão Que eu tô acabando de organizar Aqui o balcão também Ali ó Naquele expositor branco lá Eu vou deixar alguns kits Até eu completar as coisas ali Bom É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Compartilha E brigadão Até a próxima E aí